Primeiramente, pedir desculpa ao nosso torcedor por mais essa derrota, que não estava no nosso plano, nem a outra, nem a esta. Mas continua tudo em aberto. Saberíamos que era muito difícil esses jogos. A nossa equipe tentou, de todas as formas, é lógico, é muito difícil começar o jogo levando um gol, um minuto e meio. Levamos sete jogos levando gol no início, gol de bola parada, levamos dois gols de bola parada, um de pênalti, o outro. Como vocês viram, depois o terceiro, a equipe já estava lançada. Infelizmente, não conseguimos, não tem muitas coisas a dizer. O Cruzeiro iniciou o jogo bem, pois fez o segundo gol. Isso desmonta qualquer estratégia, depois ainda tentei colocar um homem de referência. Já estávamos com dois gols de diferença, ali já estava também muito difícil. No intervalo, eu notei que a equipe estava muito insegura pelas vaias, pela forma como o torcedor estava abordando o jogo. Ao invés de ajudar, dificultou um pouco. Então, tivemos alguns jogadores que tiveram dificuldades com isso. Dei tranquilidade, dei tranquilidade para eles no intervalo. Voltamos melhor no segundo tempo, mas infelizmente as coisas já estavam muito difíceis. Mas fica a luta pela entrega dos jogadores.